Olá, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Agora em Manaus são 7 horas e 9 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral finalmente bateu o martelo e confirmou que a eleição suplementar para governo do Estado será mesmo realizada no próximo dia 6 de agosto. O presidente do TRE, Edu Simões, chegou a defender que o pleito fosse realizado somente em setembro, já que os prazos processuais ficaram suspensos por 8 dias. Mas depois de muita pressão, inclusive por parte dos candidatos, o presidente voltou atrás e manteve o calendário eleitoral inicial. Enquanto isso, eleitores de todo o Amazonas assistem incrédulos a tanta indefinição e seguem inseguros em relação ao cenário político do Estado. Até porque tudo pode mudar, de novo, a qualquer momento. Esse é o destaque do Acrítica na TV de hoje, que vai mostrar também. Igreja Católica consegue recursos para transferir indígenas venezuelanos a um novo abrigo no centro de Manaus. E ainda, hoje é sexta-feira e você acompanha as melhores opções de lazer para o seu fim de semana. Agora, no Acrítica na TV. Mais uma reviravolta do Supremo Tribunal Federal. voltou a mexer com o panorama político aqui do Amazonas. O ministro Celso de Mello decidiu manter as eleições diretas que estavam suspensas desde a semana passada. O TRE, que já pensava em mudar o calendário do pleito para setembro, voltou atrás. E agora os amazonenses vão ter que comparecer às urnas no próximo dia 6 de agosto. O ministro Celso de Mello decidiu retomar as eleições diretas no Amazonas depois da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, se declarar suspeita para julgar o processo. Esse documento derruba a liminar de Ricardo Lewandowski, que suspendeu as eleições aqui no Estado. Aqui em Manaus, as urnas continuam guardadas, mas o presidente do TRE garante que o trabalho vai seguir a todo vapor. E Edo Simões chegou a falar de uma mudança no calendário, mas voltou atrás depois de conversar com os partidos e fazer uma consulta ao TSE. Chegamos à conclusão que a manutenção da data da eleição seria menos traumática do que nós adiarmos essa eleição. Devido a várias questões, inclusive porque a folha de votação, toda ela já tinha sido impressa em todo o Estado, em todas as zonas eleitorais, com a data da eleição. E isso iria causar muitos problemas que implicariam em mais despesas, em mais problemas do que nós realizarmos a eleição na data marcada. Os eleitores amazonenses já começam a entrar, a sentir o clima das campanhas políticas a partir da próxima semana. É que na segunda-feira começa a propaganda que vai ser veiculada nas rádios e também nas emissoras de televisão. Os candidatos vão ter até o dia 3 de agosto para convencer os eleitores a votarem no projeto de governo deles. E enquanto isso, o governador interino, Davi Almeida, continua no comando do Amazonas. Pelo menos até 1º de agosto, quando termina o recesso do Tribunal Superior Eleitoral. Somente quando retornarem aos trabalhos, os ministros devem julgar todos os recursos sobre a escolha do novo governador do Estado. E o diretor-geral do TRM, Messias Andrade, confirmou agora há pouco que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a vinda das Forças Armadas para as eleições de agosto. Aproximadamente 70 mil homens vão garantir a segurança em 22 municípios aqui do Estado. Itacoatiara vai receber o reforço de militares da Marinha. Em Manacapuru estão homens da aeronáutica e os demais 20 municípios, incluindo Manaus, terão a presença do Exército e da Polícia Militar. Bem, na manhã de hoje, o Ministério Público do Amazonas apresentou um plano de metas para melhorar os serviços oferecidos à população. O projeto levou seis meses para ser elaborado e mapeou os setores mais críticos do Estado. Todos os setores serão assistidos. Na segurança, a meta é melhorar o combate à criminalidade. O plano levou seis meses para ser elaborado. Foi feita uma pesquisa nos cenários mais agravantes da cidade. A partir daí, o plano foi construído. A iniciativa é melhorar os serviços prestados à população nos próximos dez anos. Naturalmente, em uma quantidade grande de iniciativas dessa natureza, há necessidade de priorização. São mais de duas centenas de iniciativas que terão que ser efetivadas e, obviamente, a instituição não vai ter recurso suficiente nisso. Ela terá que priorizar, ordenar aquelas que ela vai começar a executar imediatamente. As ações do Ministério Público, que já estão em andamento, foram inclusas no plano. Como, por exemplo, o grupo de enfrentamento da crise do sistema prisional criado pelo órgão no começo do ano. Então, se o Estado do Amazonas é um corredor de trânsito de drogas, etc., no geral, o que a gente pode fazer para evitar, previamente, que desaguem nas tensões que nós vivemos no ano passado, na segurança, que estão instaladas sempre na nossa sociedade. E agora a gente vai para um rápido intervalo e, daqui a pouco, a gente volta para falar dos migrantes venezuelanos. Quase 100 já deixaram Manaus no último mês. E hoje, 200 migrantes foram transferidos para um novo abrigo no centro da cidade. Agora em Manaus, são 7 horas 16 minutos. Eu volto já. E aí Legenda por Sônia Ruberti